Xish Você não tem pelo que se lamentar Round 1 Fight! Segura Fitar Fica 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 Ficou Aplausos É malandragem! Você ganha! Vamos superar nossos passados juntos. Coração ardente, mas cabeça fria. Coração ardente, mas cabeça fria. Round 1. Fight! Não se mexa! Não se mexa. Não se mexa. Não faz mais. Não se mexa. Coração adeina. Vamos lá! Chegou uma hora! Vamos! Vamos lá! Chega! É maltrágico! Você ganha! Ninguém me segura! Você vai ver o melhor da... Round 1 Final 1 Notão Um... E aí ... Um... Você vai ver... E aí Tem que... O que é isso? 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 O que é isso?